Dando continuação a nossa segunda videoaula sobre a RPA, tem uma coisa que acontece muito com os pacientes, é a questão da trombose. A trombose venosa profunda. Essa trombose venosa profunda, ela acontece principalmente pelo aumento da viscosidade do sangue, ou seja, o sangue se torna mais grosso, mais viscoso, mais espesso. Com isso, forma-se o aumento de plaquetas, as plaquetas vão se agregando, se agregando, se agregando, se agregando, formando um trombo. O paciente desidrata, tem uma deficiência do débito cardíaco, e esse repassamento sanguíneo dos membros acontece lento e gradativo. O paciente sente muita cãibra, principalmente na panturrilha, edema de perna, febre, escalafrios, tá? A heparina de baixo peso molecular é a medida mais profilática, mais preventiva que a gente tem para os pacientes que tem trombos, tá? Que tem trombose venosa. Como que o paciente fica, tá? Após um procedimento, né, de trombose venosa, ele tem, a gente tem que ter a elevação dos membros inferiores, para que aumente a circulação, o retorno venoso de um setor para o outro, para que aumente esse retorno venoso, né, para que facilite esse retorno venoso para esse paciente. O que que acontece? Esse paciente com esse retorno venoso melhorado, melhora consequentemente a sua circulação e também o processo de evolução dessa trombose. Esse paciente, o que que é a proflaxia para a trombose venosa? TVP, quando você vê TVP, trombose venosa profunda, o TVP. Esse TVP tem como principal complicação embolia pulmonar, né, que é a formação de êmbolos no pulmão. Os pacientes que tem mais risco de ter essa TVP, são os pacientes que tem uma idade mais avançada, dependendo também do porte da cirurgia, se é uma cirurgia de grande porte, e as comorbidades, que são as doenças pré-existentes que esses pacientes têm. Aqui ele mostra uma tabela onde tem maior número de incidência, né, de TVP, que é a trombose venosa profunda. Nas cirurgias abdominais, a gente tem uma incidência bem grande, tá? Nas cirurgias de tórax, esterectomia abdominal, tá? Prostectomia transvesical, que são as cirurgias de próstata e as cirurgias de quadris. A trombose venosa e profunda, ela atinge principalmente esse tipo de cirurgia, mas na região abdominal, pélvica, na região do quadril, onde a gente tem o maior índice de pacientes que tenham trombose venosa e profunda pós-cirúrgica, tá? A gente tem pacientes com baixo risco, quando a cirurgia é menor, uma cirurgia de amidalite, uma cirurgia de otorrino, uma cirurgia otológica, são onde o paciente tem esse risco menor, tá? Onde o paciente não tem doença pré-existente, onde ele tem uma idade menor, igual a 40 anos, tá? Esses pacientes de alto risco, quando a gente tem uma cirurgia de grande porte, quando as cirurgias abdominais, torácicas, cirurgias de pelve, onde a gente tem também cirurgias de transplantes, tá? Onde o paciente tem uma idade acima de 40 anos, onde tem uma doença pré-existente, tipo hipertensão, diabetes, asmas, doenças coronarianas, são fatores importantes para que o paciente desenvolva uma trombose profunda venosa, tá? E os pacientes de alto risco, são os pacientes que são submetidos a cirurgias ortopédicas, são aqueles que têm antecedentes de pacientes que tenham na família. Se você tem alguém nessa família que tem trombose venosa profunda, a possibilidade de você ter uma trombose é muito grande. Pacientes que têm trombofilias, que têm vários traumas múltiplos, tá? Pacientes que têm insuficiência cardíaca, pacientes que têm hipertensão, também tem um risco bem alto de ter uma trombose venosa profunda após cirúrgico. A conduta é o paciente de baixo risco, a deambulação precoce é uma medida que a gente bate muito nessa tecla da deambulação precoce, né? Por conta que essa deambulação precoce é como se fosse um tratamento, já para essas questões cirúrgicas, para que o paciente se reabilite mais fácil, para que o paciente tenha uma reabilitação, suporte de heparina, que é um anticoagulante, pacientes que geralmente pós cirúrgicos, ortopédicos, geralmente faz uso da heparina justamente para evitar a trombose profunda, tá? Então, depende do risco. Se for baixo risco, médio risco, a heparina, ela entra em horários menores. Se eu tenho um paciente de médio risco, eu entro com a heparina de 12 em 12. Se eu tenho um paciente de alto risco, a heparina, ela vai ser iniciada a cada 8 horas e depois a 12 horas. Se eu tenho um paciente de alto risco, além da heparina, eu vou ter a pressão dessas aqui, ó, desculpa, da meia, né? A compressão da meia cirúrgica, que é para os pacientes de alto risco. Hematomas, que tem muitos pacientes que ficam com hematomas e edemas pós cirurgia. São sangramentos que se formam um coágulo embaixo da pele, ó. Geralmente, quem fica com as hematomas são pós cirúrgicos plástico, né? Por exemplo, lipoaspiração, mamoplastia. A gente tem pacientes que têm retiradas de pálpebras, né? Dessa pelezinha aqui que fica por cima dos olhos, tá? As plásticas, principalmente realizadas no nariz também, onde o paciente fica com o rosto muito inchado, tá? Geralmente, a gente retira o coágulo, quando o coágulo é muito grande. Se o coágulo for pequeno, ele é absorvido. A gente espera a absorção pelo próprio corpo mesmo. A infecção do sítio cirúrgico. A gente tem vários fatores exógenos, né? E os fatores endógenos. Os fatores endógenos são aqueles fatores internos, que são obesidade, diabetes, estresse, estado nutricional, o tabagismo, o etilismo, imunidade alterada, né? Ou diminuída. Duração da internação. Durante o período pré-operatório, o paciente pode desenvolver uma infecção antes de ir para o bloco cirúrgico, certo? E aumenta a gravidade, a potencialidade desses micro-organismos dentro da cirurgia. Preparação da pele durante a cirurgia. As técnicas pré-operatórias para fazer as estruturas bem apertadinhas, os hematomas, tá? E o problema também é dos exagerados do bisturi elétrico, que ele cauteriza, mas também ele pode gerar um processo infeccioso, tá? A ventilação durante a sala de cirurgia, a aspiração durante a sala de cirurgia ou pós-operatório imediato também são causadores de infecção do sítio cirúrgico. Quais são esses sinais de infecção? A gente chama de sinais flogísticos, tá? Que são temperatura, esses sinais flogísticos são sinais de infecção, né? Um deles é a leucocitose. Quais são esses sinais? Calor, quando tá muito quente. O rubor, quando tá muito vermelho. Inchaço, quando ele tá edemaciado. Dor e perca da função. Esses são os cinco do processo inflamatório, a gente chama de cinco sinais flogísticos que representam esse processo inflamatório, esse processo infeccioso do sítio cirúrgico e de qualquer procedimento, qualquer ferida. Calor, quando você pega tá muito quente. Rubor, quando tá muito vermelho. Inflamação, quando ele tá edemaciado. Dor, quando o paciente sente muita dor. E perda da função, quando ele tem a perda da função daquele determinado membro, certo? Hipotensão e choque. A hipotensão acontece muito durante o procedimento cirúrgico, que é a queda da pressão arterial, né? Que é muito comum em choque hipovolêmico, quando o paciente passa por um trauma, que perde uma quantidade de sangue muito grande, tá? Geralmente, o paciente tem taquicardia, palidez, pele fria, úmida, respiração rápida, cianose, que são a cianose de extremidade pulso fraco e fino, né? Finiforme, com rapidação e o débito urinário diminuído. Porque o paciente fica desidratado, automaticamente ele não tem líquido pra eliminar. A reposição é de volume. Se ele perdeu o volume, a gente vai repor o volume que ele perdeu. Com sororring lactato, com sangue, dependendo, né? Do caso do paciente. A enfermagem e suas infunções. Qualquer instituição de saúde pode-se observar-se, né? Que a maioria dos funcionários são técnicos ou auxiliares, cabendo cada um exercer a sua função dentro do bloco cirúrgico, tá? Cuidado de enfermagem. Vigilância constante na sala de recuperação após anestésia. Estabilidade hemodinâmica. Como que estão os fluidos corporais desse paciente? Abrir as vias aéreas respiratórias normalmente pra que o paciente consiga respirar de uma forma muito boa. Saturação de oxigênio nos limites dentro da normalidade. Foi aquilo que a gente falou. Quanto que esse paciente tem de oxigênio na circulação sanguínea? Estabilidade da temperatura corporal. O paciente não pode ir hipotérmico pra enfermaria e nem hipertérmico, nem febril e nem com febre. Estado de consciência. O nível de consciência desse paciente é uma peça fundamental pra que a gente consiga destinar ele pro postinho de enfermagem. Avaliação do pós-operatório imediato. Esse sábado foi só pós-operatório imediato. No próximo será pós-operatório imediato e tardio. Avaliação de permeabilidade de vias, vias aéreas, vias respiratórias, acessos venoso. Avaliar a pressão e presença de roquidão, estridor e sibilo. Esses sibilos e estridor são ruídos pulmonares que esse paciente emite. Aplicar oxigênio sempre através da cândula ou da máscara facial. Registrar sinais vitais SSVV. Aplicar condições do local da cirurgia. Avaliar e avaliar nível de consciência. O nível de consciência é uma coisa muito importante. A nossa atividade é pra ser entregue dia 19 do 6. Defina a RPA. Sala de recuperação pós-anestésico. Descreva os cuidados imediato e mediato. Eu quero pelo menos 4 cuidados imediato e 4 cuidados mediato. Quais são as atribuições do técnico de enfermagem na RPA? 5 atribuições. Defina o pós-operatório, tá? Eu quero saber o que é pós-operatório e descreva sítio cirúrgico. Muita gente me perguntou o que é sítio cirúrgico e nessa videoaula a gente conseguiu responder, tá bom? Beijo pra vocês. Bom final de semana e até semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau.